Capoeira A Mabiriba e Mega Madeira Que vai ter samba de roda Com jogo de capoeira A Mabiriba e Mega Madeira Que vai ter samba de roda E jogo de capoeira Capoeira cantou, lá de cima escutei Capoeira cantou, lá de cima escutei A Mabiriba e Mega Madeira Que vai ter samba de roda Com jogo de capoeira A Mabiriba e Mega Madeira Que vai ter samba de roda E jogo de capoeira Domingo de manhã Pega o meu berimbá E o meu terno branco Chapéu de banda pra roda jogar A Mabiriba e Mega Madeira Que vai ter samba de roda E jogo de capoeira A Mabiripa em Vega Madeira Que vai ter samba de roda com jogo de capoeira A Mabiripa em Vega Madeira Que vai ter samba de roda com jogo de capoeira Mas eu saí da Bahia pra jogar capoeira de Angola Me recomendei a Deus, a Jesus Cristo e a Nossa Senhora Eu saí da Bahia pra jogar capoeira de Angola Me recomendei a Deus, a Jesus Cristo e a Nossa Senhora Mas eu saí da Bahia pra jogar capoeira de Angola Me recomendei a Deus, a Jesus Cristo e a Nossa Senhora Eu saí da Bahia pra jogar capoeira de Angola Me recomendei a Deus, a Jesus Cristo e a Nossa Senhora Mas quando eu cheguei no salão, fiquei a observar Eu vi tanta barbaridade, que eu fiquei todo arrepiado Eu saí da barreira, pra jogar capoeira de um corral Me recomendei a Deus, a Jesus Cristo e a Nossa Senhora Rabo de arraia maldoso, cabeça da perigosa Balão de quebra-pescoço, era uma roda de matalha Eu saí da barreira, pra jogar capoeira de um corral Me recomendei a Deus, a Jesus Cristo e a Nossa Senhora Um irmão me chamou, para na roda jogar Eu saí na Angola, ele saiu de regional Eu saí da barreira, pra jogar capoeira de um corral Me recomendei a Deus, a Jesus Cristo e a Nossa Senhora Eu chamei pelo divino, eu vou me arretirar Eu já tô muito velho, pra capoeira violenta jogar Eu saí da barreira, pra jogar capoeira de um corral Me recomendei a Deus, a Jesus Cristo e a Nossa Senhora Eu saí da barreira, pra jogar capoeira de um corral Me recomendei a Deus, a Jesus Cristo e a Nossa Senhora Eu saí da barreira, pra jogar capoeira de um corral Me recomendei a Deus, a Jesus Cristo e a Nossa Senhora Capoeira cantou, lá de cima escutei Capoeira cantou, lá de cima escutei E a viola gemena e o canto sereno é o mestre pra ver A viola gemena e o canto sereno é o mestre pra ver E a ma biriba, em vega madeira Aqui vai ter samba de roda, um jogo de capoeira A ma biriba, em vega madeira Aqui vai ter samba de roda, um jogo de capoeira A ma biriba, em vega madeira Aqui vai ter samba de roda, um jogo de capoeira A ma biriba, em vega madeira Aqui vai ter samba de roda, um jogo de capoeira O mano alentou, pra joel, pra joel, pra joel, pra joel Cajue, 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 Cajue. Cajue, 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 Cajue Tchau, tchau, tchau